O homem tá em pé, dá pra ver na tela, mostra lá na tela, mostra lá, mostra lá, mostra lá na tela O homem tá em pé, tá em pé comprando numa loja de material de construção Vai ver agora aqui ó, ó, ele tá na loja de material de construção no centro da capital, era 4 horas da tarde Bota no telão, agora, ó, você vai ver o que vai acontecer, olha o homem de azul, olha aí ó Meu amigo, olha a cena aí, olha aí, olha a cena aí ó Olha a cena aí ó, ele esfaqueou o outro que tava no balcão, em frente a ele, ele chega, aí ele fica olhando Você percebe, volta o vídeo lá mais uma vez, você percebe que ele chega, aí fica olhando pro homem, ó Ele fica olhando, ó, ó, ele fica olhando pro homem, aí ele, ó, ó, ele vai pegar a faca agora aqui, ó Ó o que ele vai fazer, ó, ó, um técnico, olha aí a reportagem da Thaís Alencar Me dá aqui na tela, me dá na tela do povo, na tela do play, play, play na tela, vai Observe bem essas imagens do circuito de segurança de uma loja de material de construções que fica no centro de João Pessoa Aparecem três homens na fila, então tudo bem, presta atenção no homem que está de boné Do nada, esse senhor puxa uma faca e aplica um golpe no cidadão que está ao lado dele Com susto, a vítima se afasta e todos da loja correm Em seguida, o autor da facada foi espancado por pessoas que passavam pelo local e ficaram indignadas com a situação A esposa do agressor disse que ele sofria de problemas mentais, mas que este era o primeiro surto agressivo dele Ambos foram socorridos pelo SAMU para o hospital de trauma A vítima da facada trata-se de um técnico de enfermagem que trabalha no hospital Ele precisou passar por uma cirurgia para tratar o ferimento causado pelo golpe de faca A vítima encontra-se consciente, orientada, foi efetuado um golpe no flanco direito do mesmo, uma faquinha de mesa Mas ele encontra-se consciente, orientado e estável no momento Assim que receber alta médica, o agressor será encaminhado para a delegacia Olha aí, já já eu vou comentar isso aqui agora, você viu ali, ó, os dois foram socorridos Esse embrolho eu volto já já, viu? Porque é ouvido sem prioridade, me dá a Jacelina na tela Tá tendo um protesto agora